E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo. Por quê, galera? Por quê? Mano, acabei de falar aqui com a Camila, aquela menina que quebrou o vidro do Uno, né? Não sei se vocês lembram aí. E mano, ela foi muito gentil comigo na última vez que eu encontrei com ela, né? Eu fui lá na casa dela pra gente colocar em dia, colocar em ordem todo o bafafá que a gente teve aqui, todo o problema que a gente teve foi relacionado ao Uno, né? A gente teve muito problema relacionado ao Uno. Ela quebrou o parabrisa do Uno, né? Pegou o martelo e arrebentou aqui. Daí eu terminei de arrebentar também. Foi aquele rolo, rapaziada. Foi aquele rolo, aquele problema, né? Só que eu passei por uma situação onde eu não imaginei que passaria, que foi ir conversar com ela, né? Até aí, de certa forma, ok. Mas eu não imaginei que a minha moto não ia ligar na frente da mina, velho. Eu não achei que a XJ6 ia dar mídia, dar partida. Ia dar mídia aqui do Paraná, é dar mancada, é não funcionar, é não dar certo. A XJ não ligou na frente dela. A XJ, logo a XJ, né? XJtona, me dá uma partida e o negócio não ligava. Ó, vamos ver se vai ligar normal aqui, rapaziada. Ei, XJ. Agora você ligou, XJ? Pelo amor de Deus, hein, moto? Agora você ligou. Eu sei que, assim, eu precisei de ajuda pra empurrar a moto. Olha que vergonha, rapaziada. Mano, eu pedi ajuda pra ela e ela me surpreendeu ajudando a empurrar. Então, eu pensei, falei, mano, vou chamar ela pra dar uma volta de moto. E acabei de falar com ela. Acabei de mandar uma mensagem pra ela, chamando ela pra dar um rolezinho. Falei, ô, tá afim de dar uma volta de moto? Sei que eu acabei de sair daí, mas você tá afim de dar uma volta de moto comigo? Pra gente tomar um sorvete, bater um papo? E ela falou que sim. Olha só, mano. Então, agora eu tô saindo aqui de casa e vou lá encontrar com ela. Como será que vai ser isso daí? Só Deus sabe. Tomara que ela não quebre a minha cabeça. Da última vez que eu fiz uma palhaçada, eu me ferrei com o vidro do Uno, onde ela quebrou. Mas, eu também tava errado na história, né? Fazendo trollagem com a menina. Então, tipo assim, eu vou pegar e deixar isso como águas passadas. É uma coisa onde eu não vou guardar rancor. Então, eu chamei ela pra tomar um sorvetinho, dar uma volta de moto. E ela aceitou, moleque. Então, vamos encontrar com ela? Será que vai dar bom isso aí, rapaziada? Bom, vocês vão acompanhar nesse vídeo aqui de hoje. Ó, deixa um likeão aí pra fortalecer o canal. Se inscreve aqui, porque sai vídeo novo todo dia, que são uma cacetada de vídeo. E não esquece de me seguir lá no Instagram, que é a minha rede social principal, onde eu posto as coisas em primeira mão. Beleza? Bom, sem mais delongas, o XJ pelo menos ligou pra gente conseguir sair daqui de casa. Então, vamos pegar a motoca aqui e vamos que vamos. Vamos encontrar aí com a loira que quebrou o vidro do Uno. E tomara que ela não quebre a gente novamente. O Uno parece que tá meio torto. Oxê, o que tá acontecendo com o Uno, velho? Tá meio torto, mano. Mas ele tá meio de assim, né? Meio tombado. O que que aconteceu ali, mano? Só Deus sabe, rapaziada. Vou ter que jogar sal grosso nesse Uno aqui também. Bom, sem mais delongas, partiu. Vamos levá-la pra dar uma volta de moto com a gente. E botar o papo em dia, botar a nossa amizade em dia. Porque afinal, agora a gente é amigos. Ela pagou o conserto do carro, então a gente é amigos. Bom, vamos lá então, rapaziada. Seja o que Deus quiser. Ó, rapaziada, tamo a caminho. Mano, eu não aguentei, velho. Fiquei emocionado que a menina empurrou minha moto, tio. Fiquei emocionado que eu tive que chamar ela pra dar uma volta, mano. Não é que ela topou? Ela ficou em paz, rapaziada. E aí, o que você faria do meu lugar? Você ficaria em paz, camina? Depois disso ter acontecido? Veja os dois lados da história. Eu acho que assim, eu tô sendo trouxa. Mas nem tanto, né? Então, tipo, todo mundo merece um perdão, né, rapaziada? Uma calmaria, né, mano? E ela apagou o vidro do carro, então... Né? Tá desculpada, pô. Isso aí, tô dando um... Colezinha de xijota. Vamos! Vamos buscar ela, velho. E aí, tamo chegando aqui no Fluxo dos Aniversitários, que é onde ela mora. E... Capacetinha do jeito. Tome. Vamos dar um rolê de xijota. Caloeira que quebrou o vidro do ano. Vocês acham que o ano pode surpreender? Rapaz, esse ano tá me surpreendendo muito. Como será que tá o fluxo dos aniversários ali? Não tem mais festa ali, rapaziada. Tem uma lanchonete que dá um movimento dos aniversários aí. Mas não tem mais aquela festa, mano. Não tem mais aquela festa, tá ligado? Que tinha antes. Então... Aí, ó. Uma hora dessa, nas antigas, isso aqui ia tá embrasado de gente. Ia tá lotado. E... Agora não tá mais, ó. Olha aí. Olha aí. Aí, tem um espetinho ali que... O cheiro tá bom. O cheiro tá bom, viu? Cadê? Ela não tá... Ué, não tá aqui, mano? Tá esperando lá, né? Tá esperando lá, né? Oi! Pô, meu. Cheguei em casa. Eu não aguentei. Falei não. Vou ter que chamar ela pra dar uma volta comigo. Porque... Cara, você empurrou a moto. Tá sério. Empurrou a moto. Isso aí, tipo... Eu achei que você ia nem empurrar, não. Eu achei que tava brincando. Eu tava brincando. Falei que tava testando, então. Tipo assim... Não, não era teste nenhum. Tipo, a... Inclusive, eu não sei se eu devia ter desligado ela aqui. Então... Eu não sei se ela vai ligar de novo. Eu acho que... Eu não sei se eu devia ter parado a moto desligado. E se você levar ela mais pra uma alta? Não, tomara que eu ligue na partida. Mas tá de boa? Não, tá de boa. Vamos dar uma volta comigo? Bora. Porque da última, tipo... Fofa de carro, aquele rolo. É, tomara que não seja outra rolo. Não, eu não vou fazer isso, hein, não. Deus me livre. Por favor. Depois você quebra o tanque e ferrou. É, né? Deixa eu larrar o cabelo, tio. Sem condições. Ai, perdão. Obrigado. Aí. Tem medo de andar de moto grande? Sim, né? Olha, não tem medo, não, mano. É? Já andou alguma vez? Já. Já? Ó, vamos torcer aqui pra ligar, viu? Ó. Tomara que liga. Ai, meu Deus. Aê! Não vai precisar empurrar, hein? Bora lá, Fabiã. Sai por onde aqui, ó? Aí, vamos por aqui, né? Passa ali na... Já foi a época que tinha umas festas boas ali, né? Antes era lotado. E você, tá tudo tranquilo? Tô tranquilo, e você? Ah, de boa. Meu, não deu nem tempo de... Respirar direito, já... Chamando pra... Pra sair. Não, mas só dá uma voltinha, só pra, tipo... Né? Tipo, tomar um vento. Coisa e tal, sabe? Tá um trânsito aqui? Essa moto é meio barulhenta mesmo. Não sei se você tá conseguindo me ouvir. Tá conseguindo me ouvir? Tô. Bem pouco, né? Tá conseguindo ouvir direito, não? XJ, tá muito barulho, Romano. Fluxo da Universitária. Adiós, fluxo da Universitária. Mano, agora eu tô com vergonha de tentar gravar o rolê escondido aqui, velho. Eu acho que ela já se ligou, né? Viu aí que eu gravo, mas... Não sei, rapaziada. Poxa, é horário de trânsito, né? Não foi. Horário de trânsito, meio maluco. Bom, vamos que vamos, né? Rapaziada. Tô com vergonha, mano. Tô com vergonha, velho. Ó o viaduto, só não vou cortar giro. Porque tem gente passando de baixo. XJ é um berra, hein, mano? Cê é louco, velho. Cê é louco. Ô, o que você prefere? Um açaí? Um açaí ou um sorvete? Um sorvete. Um sorvete? Sorvetinho? Beleza, e tal. Tomar um sorvetinho. E aí... Né? Acalmar aí, rapaziada, os ânimos. Porque da última vez... Nós brigou. Teve um maior rolo, né? Ó o que vamos, ó o que vamos. Dando um rolê aqui, ó. De jeito. Dando uma voltinha. Mas é o seguinte, precisa só achar um lugar pra ir pra não ir parar, tomar um sorvetinho, né? Tem algum negócio por aqui, não sei. Precisa encontrar alguma coisa por aqui. Tô indo de boa? Tô correndo muito? Não, papo. Tá? Ah, mas que é lindo, rapaziada. Tem um lanchonetezinho. Deve ter um sorvetinho, mano. É aqui, rapaziada. Vou fazer o seguinte, mano. Eu não vou gravar, mano. Ali dentro ali com ela. Vamos ver se eu consigo mais confiança dela aí pra fazer um bagulho desse, beleza? Ó. Encostando aqui. Lanchonetezinho ali atrás. Tem um lanchonetezinho ali atrás. Acho que ali é da hora, né? Acho que é da hora. Acho que o lanchonetezinho ali é filé. É filé, sim. Ó. Aqui mesmo, ó. Parar ali. E aí a gente, né? Desenrola. Acalma os nervos. Entrando aqui no sexto estacionamento. Estacionar a moto aqui. E dá ali, né, rapaziada? Estacionar aqui. Vou parar ela aqui. Aí. É isso. Vou parar de gravar um pouquinho. Já eu volto. Rapaziada. Ó. Estamos saindo daqui. E, mano, ela falou pra mim o seguinte. Que viu que eu tava gravando aqui. Não queria que gravasse mesmo ela. Igual eu fiz lá com o Miguel. Então, assim. Eu respeitei, né? Respeitei porque... Tipo, a opção, né, mano? Fazer o quê, né? Meu? Que casquinha boa, hein? Que casquinha boa, hein? Não é uma casquinha ali, velho? É tipo morango com uma calda de chocolate, né? Bem diferenciada. Estoura na boca, assim, né? Não sei o que colocaram ali, rapaziada, nesse sorvete. Mas é bom, hein? E o rolê de moto? Curtiu? Vou ter que sair mais vezes. Só que daí sem trollagem, né? Tem que sair mais vezes, só que sem trollagem. Essas trollagens aí é... É foda, né? Eu reconheço que eu não devia ter trollado também, né, mano? Também eu não tenho juízo, rapaziada. Eu não tenho juízo. Sou sem juízo nenhum. Estão chegando ali, né? E o negócio é o seguinte. Ela já vai passar ali pelo fluxo... Ota! Agora é o Navaí, hein? Ela ainda vai passar ali pelo fluxo das universitárias. XJ, ela vai passar berrando, mano. Vai passar berrando. Vai, Ford. XJ, tão... Quanto XJ, tão berra desde sempre, né, velho? Desde sempre, mano. XJ, tão berra muito, rapaziada. Cê é louco. Bom, mano, vou chegar ali, velho. Eu vou encerrar o vídeo. Eu quero pedir a ajuda de vocês aí no like. No like, deixa o like. Compartilha esse vídeo. Mande aí pros seus amigos que acompanham o canal. Me segue no Instagram, rapaziada. Que o Instagram tem sido a minha rede social principal. Onde eu mais posto coisas minhas. Então, se você quer acompanhar meu dia a dia, é no meu Instagram, tá? Primeira mão é no meu Instagram. Aqui no YouTube, a gente grava e demora a postar às vezes. Então, vai no meu Instagram e me segue lá. Passando aqui pelo fluxo das universitárias. Demo uma voltinha de moto. Tomar uma casquinha. E, bom, vou fazer o seguinte, moleque doido. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Deixa o like aí. Se inscreve aí. Ativa o sininho de notificação. E eu venho nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui. E aí